Hoje a Câmara Municipal está assim, por conta da sessão solene em homenagem ao Outubro Rosa, um mês especial para as mulheres e por isso mesmo para toda a sociedade. A Câmara estava vestida de rosa para lembrar da importância do cuidado com a saúde, como explica a vereadora Cristina Mutran. Vamos ter uma explanação sobre os vários pontos que a Secretaria de Saúde, a CESPA, está disponibilizando para que haja o atendimento dessas mulheres com o agendamento dos seus exames. E vamos ter também, com certeza, uma palavra do Secretário de Estado, João Chamon, a respeito da ala oncológica do Hospital Regional. De fato, o Secretário de Governo se fez presente na sessão e falou sobre os investimentos relacionados à oncologia que atende a mulher. Segundo o secretário, as obras tiveram de ser paralisadas por conta de problemas com a organização social anterior que administrava o Hospital Regional, mas já foram retomadas e estão bem adiantadas. Nós já estamos com 65% da ordem do agendamento. Nós temos problemas de espaço no Hospital Regional. Eu quero convidar para dizer que nós já estamos desapropriando por interesse social 20 mil metros quadrados daquela área que fica atrás do Hospital Regional para ampliarmos o hospital para muito mais ações para a população de Barabá. A área de oncologia está em obra. Vamos entregar, com toda essa falha que houve no segundo semestre de 2024, na área de oncologia, com serviço completo de cirurgias, com serviço de quimioterapia e suposto de UTI. Para o público presente, o secretário João Chamon explicou que o atendimento em quimioterapia vai ser feito a partir de convênio com clínicas particulares de Marabá.